Oi gente! No vídeo de hoje eu trago pra vocês 12 dicas pra aumentar a autoestima na gravidez. Por que que eu decidi trazer esse vídeo? Primeiro porque eu estou, né, grávida. Ignorem isso aqui que é o microfone, tá? Mas olhem só, estamos aqui de 30 semanas de Antônio. Nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, estamos de 30 semanas. É a minha segunda gravidez, então tiveram algumas coisas que eu fui aprendendo, né, e que me ajudaram a ter mais autoestima na gravidez e eu decidi compartilhar com vocês. E o segundo motivo, que eu acho que na verdade é o principal que eu decidi trazer esse vídeo, é porque eu recebo muitas queixas em relação a isso. Toda vez que eu abro caixinha de perguntas lá no Instagram, que eu vou falar de autoestima, que eu vou falar, enfim, que eu pergunto pra vocês qual a principal dificuldade de vocês em relação à autoestima, surgem muitas queixas relacionadas à gravidez, à maternidade. Quanto vocês, muitas vezes, ficam com a autoestima baixa na gravidez por causa das mudanças do corpo ou por causa da indisposição, dos enjoos, das mudanças mesmo, né, do medo, enfim. Acaba surgindo muita problema de autoestima baixa na gravidez. Então, essas 12 dicas que eu vou dar aqui, eu tenho certeza que podem ajudar de alguma forma. Como eu sempre falo, se você tá passando por algo mais profundo, por algo que, de fato, é mais sério, né, é óbvio que você deve procurar ajuda, né, não tenha medo, não tenha vergonha de procurar uma ajuda profissional. Essas dicas aqui são dicas base, né, aquelas dicas base que podem te ajudar caso não seja um problema tão grave assim, né, e caso você queira evitar ter problemas de autoestima baixa na gravidez. Então, de coração, separei essas 12 dicas aqui com muito carinho e eu tenho certeza que podem, de fato, mudar a gravidez de vocês, esse momento que vocês estão vivendo. E pode ajudar também no puerpério, tá? Essas dicas aqui também servem pra isso. E esse é mais um episódio da série Autoestima, essa série que a gente tanto ama, que já fazem 3 anos que ela tá acontecendo aqui no YouTube, né. Eu iniciei em 2020, já estamos aqui há 3 anos, entregando muito ouro através desses episódios, e esse é mais um episódio. Então, se você ainda não conhece a série Autoestima, eu te convido a maratonar, vou deixar o link da playlist aqui na descrição. E se você ainda não conhece o Clube da Autoestima, tem vontade de conhecer ou já conhece e deseja entrar, eu vou deixar o link da lista de espera aqui na descrição também. No momento, as vagas estão fechadas, mas quem entra pra lista de espera recebe tudo em primeira mão depois. São 12 dicas, tem muita coisa, então bora lá. Primeiro, lembrar da grandeza e beleza da maternidade. Infelizmente, a gente tem vivido num tempo em que muitas pessoas têm tentado, de fato, detonar e destruir a beleza da maternidade. E aqui eu não tô falando que a gente vai romantizar, inventar, colorir algo que não existe, mas a gente deve, sim, olhar pra realidade, mas enxergar que essa realidade, apesar de ter as suas dificuldades, os seus sofrimentos, as suas dores, ela é, sim, bela, ela é grande, ela é, de fato, algo muito importante, algo muito valioso. Assim, a primeira dica, né, não tem como não falar disso, né, da gente mudar esse nosso olhar em relação à maternidade. Então, ao invés de enxergar tudo como um peso, como um fardo, como uma dificuldade, ter esse olhar de enxergar que a realidade é que a maternidade é algo muito bonito, algo muito grandioso, apesar do sofrimento. Então, se tem uma coisa que nos ajuda, é olhar, por exemplo, pra cruz, né, ali a gente olha um sofrimento grande, mas, em contrapartida, uma entrega, né, um amor, um sacrifício que foi livre, né, foi completamente livre e foi repleto, né, pleno de amor. Então, a maternidade é esse misto, né, essa mistura disso, é encontrar essa alegria mesmo em meio ao sofrimento. E, de fato, há muita beleza, há muita coisa boa que, de fato, a gente pode tirar da maternidade e da gravidez mais especificamente. Então, buscar ter esse olhar mais positivo, entender que esse momento que a gente tá passando é único e que, na vida, todo mundo passa por desafios, por contrariedades, por sofrimentos, mas a gente que deve escolher como a gente vai lidar com cada uma dessas situações e pelo que a gente vai escolher sofrer, né, pelo que a gente vai se gastar. Então, sempre que eu penso na maternidade, eu penso assim, né, todo mundo tem dificuldade, tem cansaço, tem sofrimento, mas eu escolho isso, né, eu escolho me gastar, me doar também pelos meus filhos. E isso me traz muita alegria, escolher isso de forma livre, né, e pensar que, muitas vezes, esse meu cansaço, esses meus pequenos sofrimentos, eles estão valendo a pena, eles estão gerando frutos, eles estão impactando não só a minha vida, mas a vida também, né, dos meus filhos que estão sendo gerados aqui, né, do Biazinho, do Antônio, enfim. Então, não tinha como a gente passar por esse primeiro ponto, né, da gente lembrar da grandeza e da beleza da maternidade, mesmo em meio às dificuldades, enfim. A dica número 2, aqui já é algo mais prático. Vocês vão ver que tem muitas dicas práticas também aqui no meio, tá? Então, essa segunda dica, ela é bem prática, que é não usar só coisas de grávida e coisas maternidade, coisas de bebê. Às vezes, a gente tá ali, né, vivendo esse momento da gravidez e tudo mais, e começa a usar só aquelas roupas bem cara de grávida, ou até mesmo, sei lá, já quando o bebê nasce, né, fica usando só aquelas bolsas bem infantis, e a gente vai perdendo um pouco da nossa identidade, da nossa personalidade. E isso não é necessário, né, não é necessário usar só roupas de grávida. A gente pode continuar usando as roupas que a gente usava antes, talvez não exatamente as mesmas, porque talvez elas não vão nos caber, mas eu digo o mesmo estilo, né, a gente pode tentar evitar ficar sempre procurando só coisa de grávida, ou só coisa de bebê, ou só coisa... Porque isso, às vezes, pode ajudar, né, em alguns momentos, procurar uma roupa específica pra grávida pode ajudar, porque, às vezes, é aquilo que vai servir, que vai adaptar ali pro nosso corpo. Mas, talvez, fazer isso sempre pode acabar nos deixando pra baixo, talvez um pouco enjoadas daquela... desse universo, sabe? Nesse sentido de, ai, sempre roupa de grávida, sempre aquela bolsa, aquela coisa infantil, não sei o que, a gente vai perdendo o nosso estilo, a nossa personalidade. E aqui entra a terceira dica, que é lembrar sempre do nosso estilo e do nosso gosto. Então, em tudo que você for fazer nessa nova fase, também não esquecer, né, daquilo que você gostava de fazer antes. Por exemplo, tem muitas mulheres que, depois que se tornam mães, vão deixando de lado alguns hábitos, algumas coisas que gostam de fazer, né, que tem a ver com o seu estilo, o jeito de se cuidar, o jeito de se arrumar. E eu sei que é difícil, muitas vezes, conciliar tudo. Mas, muitas vezes, com um pouco de organização, com um pouco de adaptação, né, às vezes, não vai ser tudo igual ao que era antes, né, sei lá, se você escovava o seu cabelo todos os dias, ou se você finalizava o seu cabelo com mais frequência, não sei o que, às vezes, não vai ser assim. Mas você pode inventar um penteado, fazer alguma coisa diferente, tentar arrumar o seu cabelo pelo menos uma vez por semana, enfim. Então, é uma questão de adaptação, mas você buscar lembrar sempre do seu estilo, do seu gosto e da sua personalidade. E a dica 4 é você entender que o seu estilo também pode mudar. Isso foi algo que aconteceu comigo na gestação do Biel. Eu gostava, sempre gosto, né, de usar bastante vestido, rodado, midi e tudo mais. Mas, na gestação do Bielzinho, chegou um momento que eu comecei a enjoar, assim. Não é que eu enjoei, porque eu continuei usando, mas eu queria experimentar coisas novas também. Então, eu lembro que eu comecei a usar bastante camisa, algumas calças um pouco mais frouxinhas, ou uma calça um pouco mais justa, com uma camisa mais alongada. Fui buscando looks diferentes, coisas diferentes que eu nunca tinha usado antes e que eu comecei a gostar na gravidez, porque eu achava que eu me sentia ali mais confortável com o barrigão, né, achava que eu ficava estiloso. Eu comecei a usar bastante tênis, que era algo que eu não usava muito. Então, assim, às vezes o seu estilo também vai mudar nessa fase e você tem que estar um pouco aberta e um pouco atenta a ver aquilo que você vai gostar. Então, buscar referências, buscar ver fotos, conhecer outros perfis, isso pode ajudar também. A dica número 5 é também bem prática e talvez você vai pensar, ah, não, o que isso tem a ver? Mas faz muito sentido, que é você apostar em lingeries e pijamas bonitos. Pelo fato do nosso corpo estar mudando e tudo mais, talvez a gente comece a se olhar ali no espelho, né, antes de dormir, na hora que coloca lingerie, coloca pijama, talvez aquilo... Vão ter algumas coisinhas ali que vão te incomodar, o que pode ser comum, né? Mas ter esse cuidado também, né, de talvez comprar uma lingerie que você vai gostar, que você vai ser confortável e que é bonita. Porque muitas vezes a nossa numeração vai aumentar na gravidez, né? Então, você talvez comprar uma coisinha ou outra ali nova pra te dar aquele up, sabe? Isso com certeza vai te ajudar, vai te ajudar até no seu casamento, no seu relacionamento. Você vai se sentir melhor, isso vai elevando a sua autoestima. E a questão do pijama também, né? Porque realmente acontece do pijama, às vezes, não me servindo, e aí você começa a usar qualquer coisa, né? Você usa qualquer roupa, vai usando aquela roupa rasgada, velho, não sei o quê. Então, ter esse zelo, esse cuidado com a lingerie com pijama faz muita diferença. Sério, vai por mim, vai por mim, confia nessa dica. Não precisa comprar um milhão de coisas, não precisa fazer um enxoval de lingerie, de... Não, assim, talvez coisas simples mesmo, algumas peças específicas, estratégicas, já vão fazer toda a diferença. Não subestimei essa dica, ela realmente ajuda bastante. A dica número 6 é difícil de colocar em prática, mas lembrem-se disso. Não se comparar com outras mães, com outras grávidas. Em tudo, né? Tanto assim, jeito de lidar com as coisas, nas escolhas que você vai fazer, quanto em relação, muitas vezes, ao corpo. Ah, mas o corpo de fulana ficou assim, o corpo de fulana ficou assado, eu queria estar daquele jeito, eu queria ser assim, eu queria ser assado. E a verdade é que nós somos diferentes, né? Cada pessoa tem um biotipo, tem um estilo de vida, tem uma circunstância, tem um jeito de levar a vida. Então, evitar ao máximo ficar fazendo essas comparações, porque às vezes isso não vai te levar a nada, às vezes isso não vai te ajudar em nada. É aquilo que eu sempre falo, né? Inclusive, tem um vídeo aqui da série Autoestima só sobre comparação. É um dos primeiros episódios, acho que foi lá no primeiro ano, né? Lá em 2020. Mas vale muito a pena assistir. E a comparação, muitas vezes, ela não vai nos levar a nada. Vai nos levar pra inveja, pra coisas que são ruins. Então, a gente tem que buscar se inspirar. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, sobre essa questão da inspiração. Mas essa questão da comparação, de ficar ali, sabe? Comparando coisas que talvez não tem nada a ver, só vai afetar a sua autoestima. Então, para com isso, né? Entende que você tem a sua vida, a sua realidade, a sua circunstância, o seu biotipo, o seu corpo. E busca dar o seu melhor na sua circunstância. Se tem uma coisa que mata a comparação e a inveja, é você pensar sempre. Que os outros sejam sempre melhores do que eu, contanto que eu seja a melhor versão que eu puder ser. Então, busque ser a sua melhor versão grávida, assim. Tanto na aparência, no jeito de você se cuidar, no jeito de você levar essa situação. Mas, desejando sempre que os outros sejam melhores do que você, né? Porque aí você vai ter alguém pra se espelhar, pra se inspirar. Isso é difícil, porque requer a virtude da humildade. Muitas vezes, a gente não consegue exercer isso. Mas, vamos tentando um pouco todo dia, né? Caminhando pra isso. A dica número 7 é saber lidar com os pitacos e comentários. Uma coisa que eu vejo, assim, muitas mães, assim, me falando, é, ah, eu não tô sabendo lidar com os comentários, com as coisas que as pessoas falam, ou eu fico com medo do que vão pensar, do que vão falar. E isso afeta a minha autoestima, né? Na gravidez, na maternidade e tudo mais. E, aí, muitas perguntam, né? Como lidar com esses pitacos? Tem uma coisa que eu gosto de dizer. Você não precisa lidar, né? Assim, como lidar? Não lide, né? Tem coisas que a gente nem precisa lidar. Tem coisas que a gente vai ouvir e vai simplesmente ignorar. Vai simplesmente deixar pra lá. Vai entrar por um ouvido e sair por outro. Talvez a gente vai dar um sorrisinho. Talvez a gente vai ter que dar uma resposta mais firme. Mas, a gente tem que ter um certo filtro pra tudo aquilo que a gente recebe. Pra tudo aquilo que a gente ouve. E entender que, assim, as pessoas, às vezes, vão falar coisas mesmo. Mas, elas não estão pensando na gente o tempo todo. Então, a gente tem que seguir a nossa vida. Essa questão de lidar com pitacos, com comentários e tudo mais, requer muita maturidade. É algo difícil, às vezes, né? Mas, também tem um vídeo aqui da série Autoestima, em que eu falo só sobre essa questão de como lidar com o medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Então, eu vou deixar linkado aí pra vocês também. Recomendo que vocês assistam esse vídeo, se você tem dificuldade. Mas, uma coisa que ajuda também é a forma como você lida, é a forma como você se porta, é a forma como você fala das coisas. Às vezes, a gente tá se comportando, falando de certas coisas, já quase que com tanta, assim, com tanta insegurança, que a gente já tá quase que pedindo um pitaco, sabe? Às vezes, a gente vai contar uma coisa, ai, pois é, tô grávida, sabe? Tipo, você vai contar, você já conta, assim, com uma certa insegurança, que a pessoa já vai querer dar um pitaco, né? Nossa, mais um, nossa, mais já, não sei o quê. Mas, se você conta as coisas, talvez, de forma leve, de forma, assim, segura, como quem tá decidida mesmo, né? Como quem escolheu isso e não tá buscando opiniões e aprovações, as pessoas, elas não vão sentir essa abertura, sabe? Então, as pessoas, elas sentem quando você tá querendo aprovação e quando você não tá querendo aprovação. Claro que tem pessoas que são, assim, que vão dar pitaco de qualquer jeito mesmo. Mas aí, se você não tá buscando aprovação, isso nem vai te afetar, isso nem vai ser uma questão. Enfim, né? Então, esse é um ponto muito importante, a gente precisa saber lidar com esses sacos, com esses comentários na fase da gravidez, porque senão isso vai, de fato, afetando a nossa autoestima. E tem vários vídeos aqui da série, inclusive esse que eu mencionei, em que eu falo mais sobre isso, tá? Então, se tem dificuldade com isso, recomendo que você maratone aí. Com certeza vão ter muitas dicas, muitas coisas que vão te ajudar. A dica número 8 é um pouco disso que eu tava falando, né? Que é maratonar a série autoestima aqui no meu canal do YouTube. Se você ainda não maratonou, maratone, porque com certeza vai ter muito aprendizado, muita coisa que vai te ajudar, que vai, de fato, fazer com que você construa uma autoestima sólida, uma autoestima verdadeira, não só na gravidez, mas pra vida toda. A dica número 9 é bem prática, que é fazer exercícios físicos. Eu sei, é difícil, às vezes a gente quer ficar quieta, a gente quer viver no sedentarismo, mas o exercício físico é inevitável. Ele vai te ajudar nesse processo de autoestima. Tanto porque você vai, talvez, se sentir melhor com o seu corpo, você vai estar ali cuidando, né, de algo que você tá vendo todos os dias, que você tá lidando todos os dias. Então, isso vai te ajudar. E até por uma questão de disposição, de hormônios, né? O exercício físico, ele vai estar liberando ali coisas que vão te deixar mais animada, mais alegre. E isso vai afetar na sua autoestima. Então, não deixe de lado esse cuidado. Vai fazer bem pra você, pra sua saúde, pro seu bebê. Então, eu falo assim por mim, por experiência própria. Nessa gestação, eu tenho dado mais atenção pros exercícios físicos, pra minha saúde como um todo. E isso tem sido, assim, essencial pra minha autoestima, pra que eu me sinta mais disposta, pra que eu me sinta melhor. A dica número 10 é cuidar da alimentação. Aqui também é algo que pega pra muita gente, né? Especialmente nessa fase, né? A gente ouve muito aquilo. Ai, grávida não pode passar vontade. Grávida tem que comer o que quiser. Tem que comer por dois, tudo mais. E a verdade é que deveria ser o contrário, né? Aí sim que a gente deveria escolher melhor aquilo que a gente vai comer. E não ficar comendo só aquilo que nos dá vontade o tempo todo, porque senão a gente vai só comer besteira. Isso vai fazer mal pra gente, vai fazer mal pro bebê. E a nossa autoestima vai ficar baixa. Então, não é que a gente nunca vai comer uma coisa gostosa ali, né? Uma coisa que nos deu aquele desejo, aquela vontade. Claro que não. Mas é buscar ter esse equilíbrio. E muitas vezes, esse equilíbrio vai exigir de nós um pouco mais ou um pouco menos. Então, dependendo de como tá a sua saúde, de como tá o seu corpo, de como tá a sua vida, a sua gravidez no momento, às vezes você vai ter que abrir mão, sim, de algumas coisas. De uma forma um pouco mais intensa ou não. Mas saiba, no final sempre vale a pena, gente. O prazer ali que a gente sente, às vezes comendo um bolo de chocolate, um sorvete, alguma coisa assim, ele passa muito rápido, né? Passou aquilo e acabou. A gente talvez vai se sentir mal depois, né? Vai virar aquela bola de neve. Mas a recompensa, a sensação, assim, de que você é capaz e de você ver o seu corpo também respondendo bem, né? A quando você se alimenta bem, não tem preço. Então, de fato, vale muito a pena. Então, não menosprezem essa questão do cuidado com a saúde, com a alimentação. Eu tô aqui falando, assim, de fato, por experiência própria. A gente, na gestação do Bielzinho, eu não cuidei nada da alimentação. Isso afetou demais a minha autoestima, assim. No final, eu tava me sentindo desanimada, pesada, assim. Pesada naquele sentido da fadiga, sabe? E até mesmo no peso também, né? Que eu acabei engordando bem mais, assim. Então, isso foi afetando a minha autoestima. No pós-parto, foi bem difícil. Nessa gestação que eu tô cuidando mais da saúde, tendo acompanhamento com o nutricionista. Claro que nem sempre você precisa ter esse acompanhamento. Às vezes, você sabe o que você pode escolher de melhor, né? Então, às vezes, a gente consegue fazer isso sozinha. Mas se der pra ter um acompanhamento, melhor ainda. Enfim, então eu tô aqui falando, de fato, como quem viveu na pele, né? Essas duas experiências de não cuidar da alimentação e de cuidar agora. De fato, interfere muito na autoestima. Não tem como negar. Tanto na questão da aparência, né? De eu estar me sentindo melhor. Quanto na questão do ânimo, da disposição. De saber que eu estou conseguindo realizar algo, sabe? Isso faz com que eu me sinta mais capaz. E faz com que eu me sinta bem em saber que eu tô cuidando bem do bebê, né? Do Antônio. De saber que eu tô me esforçando por dar pra ele os melhores nutrientes possíveis. Enfim. A dica número 11 é seguir mães inspiradoras. Gente, isso ajuda tanto. Isso nos dá um ânimo. Aumenta a nossa autoestima. Faz com que a gente aprenda coisas novas. Com que a gente veja que outras mães também passam por dificuldades. Mas também vencem essas dificuldades. Acompanhar, né? Outras mães no Instagram foi algo que mudou a minha vida. Que me ajudou muito. E claro que você tem que filtrar quem você vai seguir. Seguir pessoas que você se identifica. Que você, de fato, vai tirar algo bom. E não pessoas que vão te deixar cada vez mais pra baixo. Que vão só te mostrar o lado negativo das coisas. Mas pessoas que vão te mostrar soluções, né? Que vão te mostrar a realidade. Mas que vão te mostrar dicas e soluções. Então eu vou deixar aqui na descrição uma lista de perfis de mães que eu amo seguir. Que eu indico. Que eu vejo que, de fato, me ajudaram muito, muito mesmo. Na gravidez, no perpério, na maternidade como um tudo. Tá? Vou deixar o link de todas aqui na descrição. Vou deixar a lista pra vocês. E a dica número 12, pra fechar, assim, com chave de ouro. É você ter calma e saber lidar com as mudanças. Saiba que tudo é uma fase. Tudo vai passando. E eu sei que a gente ouve muito isso. Ah, é uma fase. Vai passar. Não sei o que. Mas isso é algo que eu vivo aprendendo todos os dias, sabe? Ontem mesmo eu tava passando por uma dificuldade, assim, em relação a conciliar algumas coisas de trabalho. Com a vida pessoal, maternidade e tudo mais. Mas logo eu resolvi e logo eu pensei, caramba, quantas coisas eu já fui conseguindo lidar com o tempo, né? Tinham coisas que, meses atrás, eram um enorme desafio pra mim. E eu achava que aquilo nunca ia passar. E, de repente, passou. De repente, eu aprendi. Eu consegui lidar. Mas aí, novos desafios vêm. Desde a fase da gravidez, né? Desde o comecinho ali, nos enjôos, aquela indisposição, sono. Até depois que o filho nasce. E que a gente vai passando por cada uma das fases ali do bebê, da criança e tudo mais. Sempre vão ter fases e vão ter novos aprendizados. E a gente precisa ter essa calma de entender. Aquilo ali vai passar. A gente vai aprender. A gente vai saber lidar. Se a gente estiver disposta, né? Se a gente for buscando enxergar tudo com amor, com calma, com paciência. Paciência com a gente, né? De entender que a gente também tá aprendendo. Que são coisas novas pra gente. Paciência com o bebê, com a nossa família como um todo. Eu precisava dizer isso daqui, né? No final. Porque é algo que eu vivo até hoje, todos os dias, né? Nessa gravidez, com o Bielzinho. E que não tinha como não falar aqui, né? Essa questão de ter calma e saber lidar com essas mudanças pouco a pouco. E aqui eu queria aproveitar pra fazer um convite também, né? Se você, de fato, quer buscar ter uma autoestima verdadeira. Uma autoestima sólida. Que é de dentro pra fora. Eu te convido a conhecer o combo Caminho da Autoestima. A gente fez esse combo pensando como algo mais acessível pra quem não pode. Ou ainda não conseguiu fazer parte do Clube da Autoestima. E esse combo, ele tá disponível agora pra você adquirir. E ele tem, realmente, um valor, assim, irresistível. São dois produtos. O mini curso Despertar da Autoestima, que custa R$77. E o Desafio Autoestima na Prática, que são 21 dias de exercícios práticos. Coisas práticas pra você colocar aí na sua vida agora. Mais algumas aulas ao vivo que foram gravadas e que ficam disponíveis lá. Então, cada um desses, separadamente, custa R$77. Os dois juntos saem por apenas R$97. Então, realmente, é uma proposta, assim, irresistível. É um valor simbólico e muito acessível perto de tudo que a gente entrega. É, realmente, pra quem quer começar a trilhar esse caminho, sabe? De autoestima sólida, verdadeira. Algo que não é ficar jogando confete em cima de vocês. Mas que vocês vão, de fato, se conhecendo. Amadurecendo. E buscando essa transformação de dentro pra fora. Então, talvez seja uma oportunidade maravilhosa de começar. Começar agora nessa fase da gravidez. Você já vai se conhecendo. E tudo isso, todos esses ensinamentos, esses conhecimentos que você vai aprender nesse como, você vai levar pra vida toda. Eu fico ouvindo, né? Vendo os depoimentos das alunas que colocaram os exercícios do desafio, do mini curso em prática. E eu sempre fico emocionada. Porque, realmente, gera muitos frutos. Vou deixar o link aqui na descrição pra quem tiver interesse. E é isso, gente! Me contem aqui nos comentários quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Tanto de dicas de autoestima, de maternidade. Enfim, vão me contando aqui, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!